Em meus sonhos eu te imaginei Em meu coração eu te esperei Foram tantos planos que nem sei Mas guardei pra mim Dentro de mim Uma noite sonhei Que você vinha pra mim Que tolice acordei Você não estava aqui Foi difícil aceitar Ver a realidade Pra parar de sofrer E viver a verdade Te amo Te amo O amor de Deus chegou para ficar Te amo Te amo Nem o tempo vai poder nos separar Mas um dia encontrei Você Muito mais que os sonhos Que sonhei Muito mais que tudo Que pensei Presente de Deus Presente de Deus Amor da minha vida Te amo Te amo O amor de Deus chegou Para ficar Te amo Te amo Te amo Nem o tempo vai poder nos separar Olha Foram tantos sonhos Tantos planos que eu guardei pra mim Mas um dia encontrei você Muito mais que tudo que pensei Presente de Deus Amor da minha vida Te amo Te amo Te amo Te amo O amor de Deus chegou para ficar Te amo Te amo Te amo Te amo Nem o tempo vai poder nos separar Te amo 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 Nem o tempo vai poder nos separar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo